Cala a boca E bem fala galera Aqui quem tá falando É o Rodrigo Desculpa aí galera Vou começar mais uma transmissão aqui E ao vivo E a gente hoje vai jogar Minecraft Sobrenatural E vamos jogar Nas Tide 616 E vai dar 11h50 da noite Eu estou aqui com o Cristian E aí fala galera beleza Como que vocês estão seus loucos na cabeça Então vamos começar a fazer as transmissões agora E gente O bicho vai pegar Vamos ver o que vai acontecer no mundo Mano tomara que não aconteça nada Porque se acontecer eu sou o primeiro a parar de jogar Na moral Eu sou o primeiro a parar de jogar Nossa eu comecei já Criando um mundo né Mas enfim vamos criar um novo mundo aqui Oxi gente Vamos criar um mundo Sobrevivência né Colocar no normal mesmo Colocar aqui a seed Semente Colocar aqui a semente Do Coisa aqui Cara Que tá muito ruim O celular não tá indo rodando Meu teclado não aparece Meu Deus Gente Tá complicada a situação Cê tá doido Opa Já tem gente na live Já hein gente Curte a live aí Porque eu vou Se inscreve no canal Quem não for inscrito Deixa o like aí E aí Thaílson Beleza Filhote Seja bem vindo a live aí Tô com Meu amigo aqui Não é Christian Fala aí E aí Thaílson Beleza Mano Obrigado por ter vindo a live aí Dá uma curtida aí hein Se inscreve no canal Se inscreve no canal Thaílson Se inscreve no canal Mano Que aí a merda da semente Vem Ah Nossa Não acredito Pera aí gente Tá difícil a situação Vou colocar aqui 616 616 Nossa gente Tá difícil aqui a situação Meu Deus Galera Tá chato isso aqui Ah mano Vou colocar o nome do mundo primeiro Galera Não se preocupe aí não Porque tá Difícil aqui Tá travando muito Caraca que bosta Nossa Meu Deus gente Celular aqui tá muito ruim Que raiva Minha Nossa Senhora Pera aí Nossa Meu Deus mano Vai logo Celular Por favor Colabora Os inscritos Querem ver a live Vai por favor Vai 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 gente Você é doido mano Aí Colaborou Colaborou hein gente Então vamos lá 616 Vamos lá Sai aqui Vamos começar o jogo Então vamos lá Vamos criar um mundo Se inscreve no canal Se inscreve no canal Eu comecei no canal Eu comecei agora as aulas Gente eu tô fazendo muita tarefa de casa E não tá dando pra postar os vídeos E também eu fiquei Mano eu fiquei doente gente Na moral mano Teve um dia que eu fiquei doente E não deu pra postar os vídeos Então agora eu vou fazer aqui Bora gente Partiu pegar madeira Que o bagulho aqui vai ficar doido Gente eu tô ficando em choque já Aqui mano Isso é louco Deixa eu ver quem comentou aqui na live aqui É nóis tá isso Tamo junto meu parceiro Nossa minha senhora tá dando muito lag na moral Vamos pegar madeirinha aqui Caralho gente Vem cá vem cá Ó vai na Gente não tem que brincar esse negócio Eita aí eu sou E aí César Augusto Tudo beleza meu filhote Bem vindo ao canal Se inscreve aí mano Dá um like aí no vídeo Beleza? Tamo junto meu parceiro Vamos lá vai então Deixa eu pegar madeira Galera Dá um like Já comecei aqui pegando madeira Já vou craftar Já minhas madeira aqui de Aquelas madeiras lá Como que chama essas madeiras aqui mesmo? É refinei madeira Agora Já vou fazer minha craft table Começando a fazer os negócios aqui E vamos ver quem mais comentou aqui na live nossa né Beleza meu filhote Tamo junto mano Dá like aí no vídeo aí hein César Augusto Suave meu parceiro Tamo junto Mano Isso tá complicada aqui a situação Caralho Calma aí Calma aí Coloca aqui Gente Calma aí Eu vou fazer agora minha espada De Fazer meus equipamentos de pedra primeiro né Careta machado Porque eu Nossa galera Eu sou muito Eu sou muito novo Já vou começar a matar a próxima ovelha aqui ó Matei aqui a ovelha Gente Meu Deus 11h57 da manhã Caraca Tô vindo Ah Valeu filhote Tamo junto Não seu César Augusto É a Cid C6 ou 16 É a Aquela Cid lá do Demire Sabe Mas Como é que você curte aí A Cid Gosta Falei Cris Tu tá onde? Tô na casa No começo Vem aqui Vem pra cá Vem pra cá Gente Meu Deus Você é louco Começar a pegar a pedra aqui Mano A situação tá complicada Pega um pouquinho de pedra Você é louco Mano Mano Tô ficando Ficar em choque aqui com medo Você é louco Ficar aqui sozinho Vem pra cá Cristian Gente Não sei pra te falar Essa Cid aqui é C6 ou 16 É a Cid do Demire Tá Mano Já tô com medo Porque se quebrar madeira Gente Ele é minerador Ele é minerador De mina abandonada Eu tenho medo Porque Da outra vez Que eu fui fazer live No meu canal Gente Ele apareceu Na mina abandonada Quebrando essas madeiras Mas então Tem que ficar Muito Muito Cuidado mesmo Pra ele não aparecer aqui Que se ele aparecer aqui Gente Gente Olha isso aqui Mano Mano Tem um Tipo Não é não Vou deixar quieto Mas Enfim Você tá doido Vai ter que me matar Do coração Já Você é doido Bicho Parabéns Parabéns Se você gostou De boa Eu e o Tercio Fez A gente fez Esse vídeo Aí César A gente fez Esse vídeo Foi muito engraçado Se você vai lá Vai lá E ver Repita o vídeo Pra você ver Que você vai entender Mais sobre a nossa série A gente grava Vai junto mesmo Mas Aí Gente A gente é Como que é o tipo A gente nunca grava direito Porque o Tasso não mora aqui Perto da minha casa E eu também Nossa gente Tá difícil aqui a situação Meia noite e ponto Christian Galera Deu meia noite e ponto Já Mano Já tô ficando com medo Mano Você é doido Eita Christian Você só Tava me batendo Galera Olha Esse aqui é o crucifixo Galera Gente Pensei que fosse um crucifixo Aqui Mas Tá bom né Mas Vamos lá Meu Deus Ah Você mora perto da casa do Thaílson Caramba Que legal Seja bem-vindo no meu canal Se inscreve aí Seja meu inscrito Então galera Vai entrando Vai entrando aí na live Que vai ser O bagulho aqui Hoje vai ser doido Mano Gente Eu tô muito com medo De ficar aqui sozinho Porque nossa Mas vamos matar esse porquinho Mano Não é difícil Gente Solta ali no meu Ainda Vamos matar mais um porquinho Matar essa ovelha aqui Mas vamos matar mais um porquinho Mas vamos matar mais um porquinho Peraí Peraí Porque esse só não tá se mexendo não Mano Na moral Eu coloquei esse daqui Eu não coloquei sempre de dia Mas tá muito estranho Olha tu Cristian Então fala Eu Cristian Eu vou te falar uma agulha Faz pra ver Não fica muito perto Não fica muito perto Da Das mina abandonada Porque da última vez que eu fui Ficar perto de uma mina abandonada Eu quase morri Na moral Aqui que ele fica Onde O demar não fica aqui O demar não tá aqui O demar não tá aqui O demar não Você tá doido Gente Eu vou começar a fazer Os equipamentos de ferro De pedra Porque Tá Complicado Então vão logo Faz logo Cadê minha craft table Cadê? 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 Tá comigo Coloca aqui no chão Cristian Pra mim Fazer Tô aqui ó Coloca aqui no chão Gente Já vou começar a fazer Os equipamentos de pedra Porque Tá complicado É porque É porque é diferente Não galera Não tô tudo Eu vou ter Não Eu tô Mas eu não mei assim Caraca gente Gente Eu tô em choque Porque Mano Não sei o que tá acontecendo Meu moneycraft Tá meio bugado Mas Gente Gente Parece que eu vi Mano Que que é aquilo ali Caralho Que susto meu Caraca Gente Eu pensei que fosse Alguém ali dentro Porque Mano Eu tenho medo De mina abandonada Ai gente Eu vou ter que Mano Cristian Pega carvão Vai lá pegar carvão Lá na Nas cavernas Nas cavernas Eu vou usar da água Sabe o que eu fiz Da água Sei Sei Cadê a água Eu vou ter que fazer Uma fornalha Porque mano Tá difícil Tô aqui Eu fiz uma fornalha Vou colocar aqui Vou ter que pegar Ah achei ferro Beleza Galera Já achei ferro Mano Mano O ferro é muito importante Na moral Pegar esse ferro aqui Gente Eu vou ter que pegar Um sal Eu vou ter que pegar Um pouquinho de carvão Também Porque Cristian Aqui tá muito escuro Mano Não vou entrar aqui não Você tá doido Eita Ai cara Acaboguei aqui Meu Deus Ai mano Não tem carvão Daqui a pouco Já vai anoitecer Porque mano Se anoitecer Já vai ser complicado Porque eu não tenho Eu só tenho Rodrigo Tu matou a ovelha Matei Matou quantas ovelhas Cristian Tá ficando de noite Vai ficar de noite Logo logo Mano Vou colocar pra Pra assar aqui Minha carne Né Porque Eu não vou ficar Passando fome A toa É Assar aí pra noite Nossa Nossa Você nem viu A nova atualização Qual a nova atualização Mano Depois da Da live Aqui tu me avisa Pra me atualizar Meu Minecraft Mas é com Xbox Live Ainda Ele fica Mas tu pode Poder se conectar Xbox Live Porque se não Tu já me avisa Esses dois Mano Gente Ele falou que tem Uma atualização Nova Do Minecraft Ele falou É Então né Vamos jogar Aqui nessa Cid mesmo Depois eu vejo Cristian Cristian Vai ter que Mano Tô pegando a comida Que tá aqui Não Não Mano Eu vou ter que assar Minhas comidas Porque eu não vou ficar Sem comer a noite Não Deixa eu não pegar Minhas comidas Não Cristian Vai Vai caçar A bicha Aí Mano Nossa Tinha um Curpa Ele desapareceu Velho Que sinistro Louco Apareceu Bem um Curpa Ele bem na nossa Frente Desapareceu Mano Se vocês conseguirem Ver aí no vídeo Não sei se vai dar pra ver Mano Mas apareceu um Curpa Ele sumiu Não sei Mano Que medo Ele sumiu Cristian Mano Fudeu Mano Tô em choque Caraca Mano Eu sei Mano Vai ficar Noite Galera Eu não gosto Que fica Noite E é muito Rundo Ficar Noite Mano Eu vou ter que Sobreviver Nessa Cid Porque Tá foda A situação Aqui Galera Mano Não sei se Vai dar pra ver No vídeo Mano Gente Pareceu um Curpa Ele na minha Frente Ele sumiu De repente Ele sumiu Não sei como Galera Mano Me deu medo Agora Pega esse bifo Pra mim Pega esse bifo Vai Vou pegar meu frango Aqui Caraca Gente Nossa Tô com medo A gente Tá anetecendo Ah beleza Tem um trivão Dá pra fazer uma cama Pra você né Ai mano Tem que ter mais madeira Eu tenho madeira Daí madeira Banana Onde Ai galera Fudeu Pega nossas coisas Vamos embora Não Calma Calma Me dá madeira Me dá madeira Calma que nós estamos equipadinhos Aqui Pega Tá aqui Beleza Agora eu vou fazer uma cama Pra nós dormir Banana Rodrigo Ai só vai dar pra fazer uma Mano Christian Tenta caçar a ovelha Vamos comigo Mano Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar Esse esqueleto aqui Olha Christian É dois É um esqueleto E um zumbi Fudeu Vaza Rodrigo Pega essa coisa Que eu vou vazar Christian Me ajuda Mano Tem esqueleto aqui Mano Você é doido Olha aqui Ele aqui Olha Viado Eu vou te matar Esse esqueleto Viado Matou Boa Christian Nós vamos ter que ir embora Daqui Por que Mano Aranha Fudeu Foi Aranha Vem pra cá Mano Fudeu Gente Tem muitos zumbis aqui Mano Beleza Ah peguei um arco dele Pegou? Peguei um arco do coisa Do esqueleto Mano Mano Vou tentar dormir Ah não dá Rodrigo Rodrigo Oi Gente Mano Fudeu gente Galera Meu Deus Oco Nós Nós quase morreu aqui Mano Nós tem que acabar Cuidado aí Cuidado aí Cris Tem um zumbi aqui no meu Boa Vem 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 Achei um zumbi de armadura Ele droppou o capacete Boa Ele droppou o capacete Ele droppou o capacete Achei uma vila Achei uma vila Vamos lá Achei uma vila Vem Vem Caralho Eu morri Cris Não é agora Tô indo aí Calma Tô indo aí Não pega minhas coisas Ele vai pegar Não vai Não pega não Não pega não Eu vou fugir Espera eu aí Mano Tá Eu tô fazendo De roubar Galera Mano Eu morri Nossa Tu tá onde Rodrigo? Tô chegando já Tô correndo Então vai passar Para ele Ele não pegar Ah Já achei Já Pegou minhas coisas Não Cadê minhas coisas? Vai Lá dele Pega tudo Porque o Que tá vindo Cadê as vila Pegou tudo? Falam que faltam Más coisas Mano Vocês viram Tá muito forte Galera Mano Vocês viram Mano Ele tirou Mó dano de mim Na moral Não sei como E carolho Cuidado Cuidado Caraca O zumbi O husky O husky Cuidado Vamos Vamos Christian Pra vila Vem pra cá Só me seguir Me segue Tá me seguindo Tá me seguindo Só me segue Ó a vila Aqui Mano Estouramos Tem uma vila Gente Encontramos uma vila Vamos Vamos Gente do céu Tô com medo Eu vou correr No pouco Essa daqui O husky Caraca Vem Ó o gole Tá protegendo A vila Tá bom Tá bom Tá bom Quem explodiu E não pegou em mim Galera Na moral Não sei o que tá acontecendo Aqui não Gente Todo mundo Sai Saindo pra suas casas Ó o velho Mano Cê é doido Ó o creep Rodrigo Ah Zumbi com espada Zumbi com espada? De ferro Cadê? 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 Obrigado.